Olá, me chamo Guilherme Vissotto, sou designer gráfico, especialista em logos e identidades visuais e já trabalhei com diversas empresas transformando a cara delas. Eu sou apaixonado por arte desde criança, por influência da minha mãe, que é pintora e artesã. O que seria uma marca sem sua identidade visual? Como seria a Coca-Cola sem o vermelho e letras fluidas? O que seria a Starbucks sem sua sereia? É aqui que eu entro. Meu trabalho é criar a cara da empresa, pensar em cores, tipografias, formas, símbolos, tudo o que a torna única. Nesse curso da Domestika, você vai aprender todo o meu processo de criação, de pesquisas e rascunhos até a entrega dos arquivos finais para o cliente. No projeto final, você vai criar um logo para uma empresa ou marca de sua preferência, utilizando todas as técnicas e estruturas que aprendeu nesse curso. Primeiro, vamos conversar sobre o briefing e as principais funcionalidades que compõem um logo, como fontes, cores e símbolos. Depois, vou te mostrar como pegar os principais pontos do briefing para a criação do mapa mental, mood board e dar início aos rascunhos. Com tudo isso mapeado, vamos para o computador, configurar o arquivo e dar início à vetorização do logo. Para finalizar, vamos conversar sobre a apresentação, estrutura e como entregar o projeto final ao cliente. Para acompanhar esse curso, só é necessário o básico de Adobe Illustrator. Aprenda a liberar a imagem que existe dentro de qualquer marca. Aprenda a liberar a imagem que existe dentro de qualquer marca. Aprenda a liberar a imagem que existe dentro de qualquer marca. Obrigado.